Olá amados, beijinhos para todos vocês, mas o mais tarde por enquanto, a obediência é em primeiro lugar, não é? Sabemos, mas é temporário, para começar está no ar o Aprenda com o Mestre, fique conosco. Aprenda com o Mestre Aprendizado em Deus Com vocês no programa de hoje, temos como tema, como conquistar o Reino de Deus. Sigam conosco, o missionário Vitorino Bento. A vossa atenção, por favor. O Reino de Deus é conquistado pelos nossos atos aqui na Terra. Jesus Cristo nos adverte que aquelas pessoas que não permaneceram feitas em Deus, não estarão no Reino de Deus no futuro. Mas cada um de nós é responsável dele mesmo para conseguir ajudar esse Reino de Deus. Quando nós estamos em Cristo, conseguimos amar o nosso irmão e nos esforçar fortemente para não errar. E lutar constantemente para sermos transformados, nós temos mais chances de estar em Deus. Mas nós, se dizemos que estamos em Cristo, vivemos uma vida de pecado, sem ter peso de consciência. Estamos em programas religiosos, estamos em denominações, em cultos, em eventos, em tantas outras atividades que existem, que são chamadas ou dizem que em nome de Deus. Mas o nosso próprio ser vivo em pecado e em desobediência a Deus, nós perdemos a nossa salvação. Então, meu irmão, você que me ouve, eu te digo assim, em nome de Jesus Cristo, lutem e se esforcem para permanecer em Deus. Amém. É bem assim, verdade. Quando estamos em Cristo, conseguimos amar o próximo e permanecer na luta constante para estar em Deus. Nunca desistir, sempre pensando no bem do próximo e no nosso bem também. Vamos continuar vivendo assim, amando o próximo, amando a nós, mas acima de tudo e de qualquer coisa, amar a Deus. O programa de hoje fica por aqui, na esperança de voltarmos e estarmos juntos novamente, com mais instrução e aprendizado em Deus. E aí, do outro lado, para assistir a esse tríbeo musical na voz de Elizabeth Simone, zanguiano. Acompanhe-me. E aí, do outro lado, para assistir a essa tríbeo musical na voz de Elizabeth Simone, zanguiano. Amor é, amor minha luz Nos recantos da vida me abraça, sua noiva me fez Seu lágrima rios de amor me ofereceu Amor é, amor é, amor minha luz Nos recantos da vida me abraça, sua noiva me fez Seu lágrima rios de amor me ofereceu Amor é, amor minha luz Sangou, sangou-lhe a mim Dos caminhos sem rumo, gozo recebi Felicidade sem fim, casamento perfeito Por se não aceita, misturas nem pensar Celoso alien, sempre pronto a perdoar Por isso é que eu lhe chamo Sangou, sangou-lhe a mim Sangou, sangou-lhe a mim Sangou, sangou-lhe a mim Sangou, sangou-lhe a mim Seu amor não é carnal Chega pra todas as noivas Sua palavra é suave Amacio meu coração Ah, 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 ah Por isso é que eu lhe chamo Sangou, sangou-lhe a mim Sangou, sangou-lhe a mim Sangou, sangou-lhe a mim Sangou, sangou-lhe a mim Verdadeiro e sincero Como ele não há Príncipe da paz Verdadeiro e sincero Como ele não há Meu fiel amor Verdadeiro e sincero Como ele não há Príncipe da paz Verdadeiro e sincero Como ele não há Meu Deus, o meu amor 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 Meu Deus, o meu amor